Bem-vindos! Meu Deus, como é que faz isso? A mais um vídeo. Hoje estamos aqui para fazer DME. É aquele que rolou sábado aí, se você não assistiu. Clica no card aqui. É um DME da hora. Por quê, mano? Garantia TOTS. Ou melhor, melhoria TOTS. Ou seja, a gente vai usar alguns TOTS que a gente tem no time para conseguir TOTS melhores. E também vamos fazer uns pack open meio doidão aí. Deixa o like para dar sorte porque eu acredito que vem coisa boa, ok? Ah, e não se esqueçam, hein? Nossa live de footdraft da galera vai ser na StreamCraft segunda-feira que vem. A data está aparecendo aqui na tela para você. É só você clicar no canal da StreamCraft que vai estar aqui na descrição. Se inscrever e aguardar segunda-feira para, mano, me ajudar a fazer 195. Vocês vão escolher o time. Eu aguardo vocês lá. O grupo Discord também está aqui. Estamos chegando a mil membros. Entra. E agora, fica com esse vídeo. Vamos fazer aqui melhoria TOTS, ok? Olha só. O que a Dona E está pedindo para melhoria TOTS? Um jogador seleção da temporada, ou seja, um TOTS. Classificação geral do time 84. Muitorizamento 30 e 11 jogadores no elenco. Beleza. Vamos lá. Fechou. Montamos aqui o melhoria TOTS. Todas as exigências que a Dona E mandou. Vamos enviar o elenco, galerinha. E vai. Melhoria TOTS completo. Coisa linda, maravilhosa. Vamos lá, galerinha. Ó. Vai. Manda força. Dink e Dama, galera. Manda energia positiva para vir coisa boa, por favor. Tem que vir um TOTS bom para compensar. Cara, tem que vir o Neymar. Por favor. O Neymar. Aquele Neymar 98 é um absurdo. Vai. Pai. Vai. Por favor. Vem, Neymarzinho. Pai. Pai está te esperando aqui. O Sócrates está te esperando aqui. Não. O francês. Putz, Lala. Putz, Lala. É, tipo... Não é ruim. Não é ruim. 94 é um over. Show de bola. Show de bola. Vou até fazer outro, hein. Vou usar o Lala como troca agora. Então vamos montar outra aqui. Melhoria TOTS. É isso. Fechou. Mais um elenco completinho. Mais um garantia... Melhoria TOTS, na verdade, né, mano? Ó. E aí? Melhoria. Tem que ser uma cartinha melhor que em 94, tá? Tá, e aí? Não te faz de boba. O Sócrates vai te pegar. Vamos abrir, vamos abrir. Ah, mano. Tem que vir uma cartinha, por favor. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vem pro abraço, Neymar. Vem se juntar o Sócrates, Neymar. Ó o Sócrates ali, mano. Vamos, galera. Tá vindo. Tá vindo o monstro. Ai. Argentino? Ah, não. Não. Não faz isso comigo, mano. Sacranagem da dona EA. Vou fazer outro. Eu vou fazer outro. Não vou ficar assim, não, velho. Agora vai. Luzinha ligada. Luzinha pra dar sorte. Vamos ver se vai rolar. Vamos pra mais um. Fechou. Temos mais um elenco prontinho. José Fonte foi barato demais. Vou até contratar mais dele, mano, depois. E aí vai. Melhoria Tots completo. Dois Tots em EA. Banega e o José Fonte. Vai. Vê se me largo um Ronaldinho. Um Ronaldinho. Eu tô doente. O Neymar. O Neymar. Dink e Dama, velho. Dink e Dama. Água Benta na hora que eu apertei o botão. Engoli. Água Benta na hora que eu apertei o botão. Vamos. Vamos. Por favor. E por favor. E quem vem? Ah, não. Gené, Gené. Ah, não. Ah, Donnie. Donnie, Donnie. Vou ter que pegar o Sócrates, velho. Vou ter que pegar o Sócrates. Vou fazer outro. Eu não vou deixar isso assim. Até vim um Tots. Bom, mano. Eu não vou desistir. Beleza, vamos lá. Tá aqui, tá pronto. Falaram assim, não precisa ser o José Fonte. Eu sei que não, galera. Mas o José Fonte tá barato. O Klaiver, futura estrela, deve estar sendo o mesmo preço até. Tá muito barato. Então vamos. Agora vem. Mandamos mais um elenco. Agora vem. Bora. Pelo amor de Deus, Donnie. Pera aí, pera aí. Para tudo, para tudo. Sócrates. Você é irritado, Sócrates. O Brasil sabe disso. Então, Sócrates. Me dê sorte. Mano, eu vou abrir com Sócrates aqui, ó. Segurando Sócrates e tudo. Bora, Iê. Por favor, Iê. Por favor, Iê. Vamos. Vamos, Donnie. Tem que vir alguma coisa boa. Bora, bora, bora. Argentina. Ah, não. Sócrates, maldito. Vou fazer outro. Que raiva, mano. Sócrates, safado. Vou fazer outro. Vamos lá, vamos lá. Cara, tem que vir uma cartinha boa. Estamos caçando esse Messi aqui, velho. Está batendo na trave, tá ligado? Está aqui. Tudo certo. Mais um elenco. Vamos lá. O Pato vai dar sorte. É isso. Tem que ser o Yoshi, mano. O problema do Yoshi é que ele está doentinho. Se não pegava ele, ele está meio ruim hoje. Ok, bora lá. Pacote, jogadores tortes. Vamos, Iê. Por favor. Agora é a hora de mandar alguém top. Top de linha mesmo, mano. Vamos. Ai. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Meu pai amado. Meu pai amado. Lazare, lixo, velho. Caramba, mano. Não vou desistir, tá? Eu sou uma pessoa que tem esperança. Hoje eu vou caçar, mano. Eu vou caçar aqui, velho. Vocês estão vendo. O Adriano falou, abre um pacote desse, porque pode vir um Tots. E aí eu uso ele também para fazer a melhoria Tots. Então vamos lá. Vamos abrir uns pacotes aqui meio doido, velho. 35k. Só vai. Please. Please. Opa, vem coisa boa. Vamos, Tots. É Tots. É agora, Brasil. É agora. Eu sinto que... Não. Não. Ah, não é tão ruim. Não é tão ruim. 94. Zapatinha dançante. Vai, quebra, quebra, quebra. Quebra aí. Rebola, rebola. Aí, ó. É assim que eu gosto. Meu Deus, que delícia. Gostei, gostei. Zapara. Ai, zapara, pai. Tá bom demais. Vamos guardar ele. Eu vou abrir até mais depois dessa. Vou abrir os sete pacotes que tem aqui, porque eu gostei. A Doniê está parceira, velho. Opa. Meu Deus, esse pacote está iluminado hoje, velho. Não é possível. Mais um. Oh. Mais. Ai, caí no beijo. Mano. 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 Musiquinha da Champions. Musiquinha da Champions. Pensei que era o Van Dijk. Veio o Fredão aqui junto. Vamos guardar tudo isso. Bora, bora que está dando bom esse pacote aqui, mano. Vande embora. Vamos, 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 vamos. Opa. Vamos. É Tots, Brasil. Ou é... Não, não é Tots. Não, 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 não. Atacante. Ah, o Lucas Moura. 86. Mano, está vindo umas coisinhas. Ó. Luquinha Breakdance. Que isso? Rapaz do céu. Luquinha Breakdance. Gostei, gostei. Vamos lá, está ajudando. Depois eu vou montar os elencos para tirar mais Tots. Tentar mais Tots. Mano, esse pacote realmente está abençoado, cara. É bizarro. Esse pacote aqui está bom demais. Ah, demorou. Agora, meu. Ah, não. Daniel, vai até passar aqui quem é meio da Croácia. Ai, que nojo. Bom, será que a EA nerfou esses pacotinhos agora no final, mano? Vamos ver. Ah, que safada, mano. Que safada essa dona EA. Começou a nerfar agora no final. Eu acho que esse pacote já tinha... Tipo assim, o que deu já era. Não vai vir mais coisa boa. Mas vamos lá, faltam três pacotes. Vamos abrir, né, velho. Vamos abrir, velho. Olha a livezinha abrindo pacote aqui do... Ah, não. Eu queria chorar, velho. São coins. Opa, pelo menos abriu janelita, né, velho. Já ajuda ainda a ME atacante. É o Mandzukit. Tá bom, tá bom. Dois pacotes. Eu sei que a EA vai me dar alguma coisa boa agora nesses últimos dois. Escreve o que eu tô falando aí, velho. Ó, escreve o que eu tô falando. Vai vir a melhor carta do meu time agora, mano. Mentira. Tentei, tentei, tentei. Não deu. Francês. Ah, quem é? Olha. Não estou reclamando porque eu já sofri na mão desse sujeito aí. Eu já sofri na mão desse sujeito aí. Último pacotinho desse mega pacote aqui. Dando muita sorte. Ah, não. Acabou. Acabou, 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 acabou. Abriu janelita. Ah, é o... Tal do Aduriz. Então vamos fazer mais melhoria Tots. Ok, mais um melhoria Tots, mano. Pronto. Montamos mais um aqui. Deixamos usar a pata pro próximo. Mano, agora tem que vir, velho. Agora tem que vir, velho. Vamos. Será que agora vem coisa boa? Jink Dama. Todo mundo mandando Jink Dama. Vamos. Foi. Já abri aqui. Ah, não quero nem ver, velho. Por favor, EA. Agora recompensa a gente. Estamos trabalhando aqui, velho. Sou um trabalhador, um brasileiro trabalhador aqui fazendo Tots pra você. E você, me manda. Ah. Não. Putz, não sei. Não sei se foi bom ou foi ruim. Ah, mano. Fiquei naquela, né, velho. Endon Belê. Endon Belê. Beleza, mano. Eu tô sentindo que agora. Mandamos mais um elenco com três Tots no elenco. Três Tots, vai. Foi. Ah, Jesus. É agora, mano. Por enquanto, o Robertson foi o melhor jogador, mais aproveitável. Vamos dizer assim. Putz. 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 Mano, pelo menos é over alto, né? Over 95. O que foi? Não, não, não. Fica aí, Sombra. Não aparece aqui, não. Ok, EA. Please, please. Eu prometo, EA, que eu não vou mais ficar enchendo seu saco. Vai ser o último. O último por enquanto. O último por enquanto, tá bom? Foi. Ah. Ah. Tem que ser alguém bom. Sai zica, mano. Sai zica, velho. Vamos. Ai, me desapata de novo. Não é possível. Não. Ah, não, velho. Cara, esse zapata aqui tem que brilhar muito agora, velho. Junto com o Modric. Vamos lá, gente. Vamos ver o que vem agora, velho. Ai, ai. Ai, ai. Tô nervoso. Por favor. Ah, mentira. Piquê, né? Bom, pelo menos tem um outro. Ó, pera aí. Pera aí. Piquêzão na massa fazendo breakdance não é tão ruim, hein? O que vocês acham? Piquêzão acho que foi bom, velho. Vou deixar ele guardado e depois vou fazer outro melhoria totes. Gostei. Mano, o piquê tá bom demais. Gostei, ó. Obrigado, EA. Pra gente finalizar com chave de ouro. Foi bom. Manos. Tiramos cartas boas, ok? A maioria eu fui dando em troca ali. No fim eu fiquei com o piquê 96. Mas a gente fez um pack opening que veio umas cartinhas daoras. E veio outra cartinha muito boa. Que foi o Robertson, lateral esquerdo do Totes. Inclusive ele virou titular do meu time. Eu não mostrei pra vocês porque quando eu tirei ele eu não tava gravando. Essa é a pena. Mas no próximo DM que eu fizer, eu acho que vai ser uma cartinha nova do Griezmann. Eu vou mostrar pra eles, tá? Foi bom, mano. Foi bom curtir. Talvez até faça mais. Caso você queira acompanhar a saga aí atrás do Messi e Totes. É só você seguir nós, a StenCraft. Tamo junto. E até o vídeo da noite que tá top. Agora eu fui, hein? Tchau.